Então o que eu vou fazer? Eu vou botar o kick aqui nesse primeiro canal do mixer, clicar aqui nesse retângulo, Channel Routing, Routes Selected Channels to Distract, isso já é um pouco mais complicado, mas para você deixar o Airwake chininho, você tem que fazer uma técnica chamada Side Chain, e eu vou explicar agora para vocês, isso já é para uma rapaziada mais avançada, mais intermediária, mas não quer dizer que você iniciante não possa aprender, nunca é tarde demais, nem cedo demais, para aprender alguma coisa, sempre é bom aprender. Então esse Airwake eu vou deixar no 2 aqui, e para eu fazer isso, basta selecionar aqui esse quadradinho, que é o canal que eu quero botar aqui no mixer, seleciono o quadradinho dele, clico com o botão direito no canal que eu quero, vim aqui em Channel Routing, Routes Selected Channels to Distract, ou então você pode apertar Ctrl L, Aperta Ctrl L que ele vai direto, já estamos aqui com ele. Se você der play, os fones vão aparecer aqui, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar aqui, porque se você perceber, o kick não está tão destacado, ele pode ser mais destacado que isso, por que ele não está tão destacado assim? Porque o Airwake e o kick estão mais ou menos na mesma frequência de som, que é a frequência grave, beleza? Quando duas frequências graves estão tocando ao mesmo tempo, é como você tentar colocar... é como se você estivesse colocando... vamos supor que você tenha uma gaveta. As partes... os objetos menores da gaveta são os agudos, super agudos, agudos. As partes um pouquinho maiores do que as menores, que são as médias, são os médios, as frequências médias do espectro de som. E as frequências graves são as peças maiores, que ocupam muito espaço. O que acontece quando duas coisas ocupam muito espaço? Acontece que o espaço fica mais apertado. E o que acontece quando acontece isso? Você acaba conflitando os dois, entre aspas. O som fica conflitando. Então, como é que você resolve isso? Você vem aqui no canal do Kick, vem aqui em Slot 1, adiciona o Fruit Peak Controller, que é o plugin que a gente pode usar para fazer essa editing. Você pode usar também o Fruit Compressor, mas eu prefiro esse aqui mesmo, que já resolve bastante. E é bem mais simples, na real. Então, vem aqui. A primeira coisa que eu vou tirar é o Multi. Beleza? Vou diminuir o volume, que esse volume aqui é para acertar onde é que eu quero que o volume do AeroAid fique quando o Kick acionar. Ou seja, quando o Kick aparecer, o AeroAid vai descer de volume e depois vai subir. E aqui eu vou regular isso, como é que isso vai acontecer. Então, eu vou deixar o Base, que é o volume que o AeroAid vai ser tocado quando o Kick não está acionado. Vou deixar ele no meio, assim. E a tensão, eu deixo mais ou menos aqui em 23%. Você vai enxergando os números aqui nesse cantinho aqui. Eu deixo em 23%, enfim. E o Decay eu deixo mais ou menos aqui para esse lado, assim. Beleza? Dá certo mais ou menos nessa configuração. Quem tiver com dúvida, depois tira a print ou assiste a live de novo nessa parte que você vai aprender. Suave. Com isso aqui eu vou regular a velocidade com que o AeroAid vai abaixar de volume e vai aumentar quando o Kick surgir e quando ele desaparecer, no caso. Quando ele parar de tocar. Então, vamos dar. Para ativar o AeroAid, se a gente der Play, não tem nada acontecendo ainda, porque senão é isso aqui que o volume ia descer e aumentar. E é isso que a gente vai fazer. Deixa eu apertar a realidade aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai clicar nesse carinha do AeroAid, nessa régua de volume, nesse botão de volume, enfim, nesse slide de volume do AeroAid, que é o que controla o volume dele. Eu vou clicar aqui, ó. Link to Controller. Beleza? E aqui tem Internal Controller, ou seja, controle interno, né? Que é o que a gente vai acionar. Que é o do Fruit Peak Controller. Mas a função que a gente quer é essa aqui, ó. Peak Control Peak. Acionou ela. Apertou Accept. E pronto, estamos funcionando aqui de Side Jam. Ele ficou muito baixo, então aumentou um pouco o Base. Você vai regulando. E para você ouvir como é que ele está tocando, é assim, você aperta S, para você solar, e você aperta nessa bolinha verde aqui do Kick, para você ouvir os dois ao mesmo tempo. Eu acho que ele está descendo demais. Está demorando para surgir, né? Vamos dizer assim. Quando isso estiver acontecendo, eu recomendo que você aumente o Decay um pouquinho. Para ele ficar mais rápido, ó. Acho que ficou mais legal agora. Aperta o S duas vezes. Para... É... Para você... Sei lá... Para você reativar todos os canais. E aí, aqui você está vendo, ó. Que quando o Kick aparece, ele desce o volume. Ó. Está descendo o volume sozinho. Não estou mexendo aqui. E aí, aqui você está. E aí, aqui você está.